O caso Jô, o Corinthians e o Jô foram condenados a pagar 18 milhões, 3,4 milhões de dólares ao Nagoya Grampos do Japão e o Corinthians recorreu, está lá no caso da Suíça lá naquele órgão que você recorre quando é a FIFA isso deve ser julgado em 2022 está aí a foto quando o Jô foi apresentado é assim, o Duílio tem certeza e os advogados do Corinthians têm certeza que eles não estão errados nessa que ele era um jogador livre e trouxe um jogador livre os japoneses alegam que foi um abandono de emprego e acionar a FIFA mas o Duílio deixa claro que juiz é juiz, justiça é justiça que pode vir a bucha daqui a pouco de quase 20 milhões porque o risco existe, faz parte quem decide não é o clube, não é outro clube, quem decide é um juiz e que o Corinthians entrou com recurso lá na FIFA, tudo bonitinho e tal aí a Cris vai colocar aí pra gente o Duílio falando sobre esse processo do Jô lá na FIFA repetindo, 3,4 milhões de dólares é o valor que o Corinthians e o Jô tem que pagar o time japonês mas o Corinthians recorreu o resultado deve sair em 2022 vamos lá Cris coisa que ele lança na FIFA pode ser que o torcedor tenha uma notícia ruim pode demorar dois, três anos ela pode vir a acontecer ou vocês estão tranquilos é difícil falar o que que pode... assim, quando a gente trata de julgamento, né de juízes de uma sentença que pode ser dada agora tudo isso foi analisado antes da chegada dele o Corinthians tem muito claro e isso noticiado por vocês e por todos aí durante esse período todo que o Jô esteve fora e noticiado de... o Corinthians... o Jô foi mandado embora por justa causa do clube que estava no Japão e depois de três meses ou quatro não lembro exato o período acho que ele foi mandado embora em fevereiro e chegou no Corinthians em maio se estiver errando aí por alguns dias ou um mês ele foi demitido por justa causa e o Corinthians encontrou um jogador livre por seu passe livre tanto que ele foi registrado pelo Corinthians então a gente entende que o Corinthians não tem absolutamente nada a ver e isso não é uma posição do Duílio hoje presidente mas sim dos advogados também e não hoje no momento em que ele foi contratado então a gente entende que não mas é um julgamento, né então a gente tem que estar preparado o Corinthians vem como foi envolvido pelo clube japonês na ação que pra mim é um absurdo não tem absolutamente nada a ver mas o Corinthians vem se defendendo e o processo vem correndo dentro da FIFA a gente aguarda eu imagino que não vamos ter até por isso que eu coloquei você contratar um jogador que foi mandado embora por justa causa três meses antes qual envolvimento você tem na saída dele no clube inclusive ele não saiu porque quis foi ele que abandonou ele foi mandado embora e por justa causa então entendemos que não temos nada a ver mas vamos aguardar mas a gente vem se defendendo vem acompanhando a ação e entende que é um problema entre o Jô e o clube japonês então tá aí o Duílio deixando claro que pode dar problema mas que ele confia que não vai dar então mas é um caso preocupante porque nós estamos falando de 20 milhões de reais você assinou o contrato de três anos e pouco com o Jô vai acabar só em dezembro de 23 então fora luva fora salário pode pintar aí essa situação de 20 milhões pra pagar uma bucha enorme o Jô não tá dando retorno em campo e aí é complicado vem tudo isso vem uma bola de neve gigantesca que atrapalha tudo porque o cara não o valor é alto fora o cara não representa em campo porque vou dar um exemplo alguém reclama que o Flamengo paga lá 2 milhões de reais pelo Gabigol por mês de salário e luva diluída alguém reclama o cara faz 40 gols por ano ninguém vai reclamar as pessoas acham até que pagam pouco eu vi gente colocando que o Pedro o Flamengo pagou acho que 80 milhões pra tirar o Pedro lá da Fiorentina e pagou barato o cara dá retorno então assim a gente nesse caso do Jô cara junta muita coisa pesada pro clube pro torcedor então fica um negócio incrivelmente ruim mas é assim cara eu repito eu não vou vir aqui e falar não deveria contratar o Jô eu fiz uma coluna que deveria contratar o Jô mas eu também na mesma coluna eu ponderei que fazer 3 anos e meio de contrato era muita coisa que deveria ter sido um ano no máximo dois anos deram 3 e meio pra ele acabar com 37 anos então eu tô muito tranquilo pra falar porque eu elogiei a diretoria de ter ele atrás de um cara que tinha ido tão bem em 2017 foi fundamental o maior jogador do Corinthians em 2017 fundamental nos dois títulos paulista e brasileiro é o ídolo da torcida é um cara com uma história linda no Corinthians é um dos maiores artilheiros do Corinthians no século já é o tá perto vai se tornar daqui a pouco o artilheiro da Neokimica Arena tá muito perto do Romero assim é óbvio que a diretoria teria que tentar mais 3 anos e meio de contrato sinceramente o Fábio Castro simplesmente devolve puta não pode viu o Fábio não é assim cara depois que você assinou cara eu sou meio chato eu fico batendo nessa tecla nas lives mas eu tento ajudar de alguma maneira pro torcedor entender a lei do jogador o que rege o jogador é assinou paga até o final do contrato rescindiu paga até o final do contrato não tem o que fazer aí você pode usar o cara até o final do contrato pagando mês a mês o salário eu quero rescindir eu tenho 3 anos eu dei 3 anos pelo menos eu quero rescindir o primeiro não tem problema você pega 2 anos faz vezes 24 na verdade 26 porque tem o 13º você faz 26 vezes o salário deposita na conta dele e fala estou rescindindo o seu contrato obrigado pode ir embora então você vai pagar até 2023 pro jogo vai juntar todo o salário dele e fala tá aqui sei lá 10, 20 milhões pra ele na mão dele não você vai pagar mês a mês você tem que usufruir o cara tá lá tal eu não tenho o que fazer gente não tenho o que fazer tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma